FUMAÇA 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 Galo sobe no poleiro e canta quando amanhece O sol nasce e também sobe, no mundo inteiro aparece Lembrança sobe na mente e saudade no peito cresce Minha fama de violeiro sempre sobe e nunca desce Quando eu canto esta chibata, ninguém fala que não presta Rojão sobe para o ar quando eu chego numa festa Sobe a alegria do povo e as bozinhas manifesta Sobe quem gosta de mim e desce quem me detesta